Antes de começar a resenha, um recado. Acabei de subir o podcast Dois Anões e um Queixo, em que eu, André Azevedo e Lucas Carrano contamos bastidores do meio do MMA vivenciados por nós nos últimos 10 anos, né? Estamos cobrindo esse esporte há muito tempo. E dessa vez, falei sobre quando fui assistir Conor McGregor vs. José Aldo ao vivo, como foi toda experiência, e quando o irlandês me ofereceu algo absolutamente ilegal dentro do cassino em que rolou a luta. Ficou bem legal, bem divertido, aquela zoeira de sempre. Se você é membro do canal, no final dessa resenha aqui, você clica no link do lado e assiste. Para ser membro do canal, custa R$2,99 por mês. Você é um membro anão calvo que tem direito a acessar esse podcast. Então, vale a pena. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo e você já confere. Beleza? Vamos para o vídeo. A novela mais insuportável da história do MMA, sem qualquer sombra de dúvida, foi a migração do John Jones para o Peso Pesado. Porque o cara anunciou a intenção em 2013 e concretizou em 2023. 10 anos de enrolação de vai, não vai. Nunca vi nada parecido. De fato, foi. Jones finalizou o Sirio Gani com certa facilidade, capturou o Cinturão dos Pesados e se tornou, na opinião da maioria, o maior lutador da história do esporte. Mas agora a gente quer continuidade, o próximo capítulo da saga. E tá com uma cara danada de que acabou de começar outra novela. Não sei se vocês lembram, mas Sirio Gani, a luta que se materializou, era, na verdade, a terceira opção. O plano C para o John Jones. O A era o Francis Engano, então campeão linear, que acabou não renovando com a empresa. E o B sempre foi Steve Miotic. Aí virou jogo de empurra. Um culpa o outro. A empresa, claro, não pode divulgar detalhes da negociação e nem tomar partido e ficou por isso mesmo. O fato é que a frequência do Miotic é das menores. Ele faz uma luta por ano desde 2018. E no presente momento tá dois anos e um mês sem atuar. Então, aparentemente, o cara não se esforça tanto pra entrar em quadra. Beleza, pelo currículo que tem, não vai aceitar qualquer um. Ainda assim, seis lutas em sete anos é muito pouco. O problema agora é que a empresa tá de mãos atadas, porque só o Miotic interessa pro Jones que tá tratando essa como a sua luta de aposentadoria. Porque o vencendo nada mais faria sentido pra esse multimilionário que já escreveu o nome na história do esporte e tem recordes dificílimos de serem batidos. Então chegou agora de Dana White e sua turma bater em cabeça, porque a novela oficialmente começou de novo. Pra começar, essa luta foi ventilada pra estrelar o evento do fim de semana da Independência Americana, UFC 290, no início de julho. Não vai mais. Dana White disse que não consegue o contato do Jones, que o cara sumiu desde que venceu o Cyril Gane. É óbvio que ele não vai depreciar o seu próprio ativo. Seria como eu dizer aqui pra vocês que Lucas Carrano é muito preguiçoso e Leandro tem um mau gosto terrível. Mas essa frase basicamente quer dizer que o cara é cheio de vontade e de difícil trato. Aí o sumido Jones reaparece dizendo que eu gostaria de enfrentar Steve Miotic no tradicional Madison Square Garden, em casa, né? Porque ele é de Nova York. Miotic imediatamente apareceu pra deixar claro que dessa vez o motivo, a culpa do adiamento não é dele. Usando um vídeo do Dana dizendo que o cara sumiu e tá sem linha de contato, o bombeiro cutucou, abre aspas. Estranho, você não vinha dizendo que era eu quem tava correndo? Então o Jones apareceu pra dar uma bela não resposta, abre aspas. Eu me recolhi por algumas semanas e você se convenceu de que tenho medo de você. Haha, tanto faz o que você precisa contar pra si mesmo, velhote. Tipo, vai lutar ou não, meu camarada? O que aconteceu? Quando você volta? Essa resposta não responde nada. Mais uma cortina de fumaça e a gente segue aqui sem entender o que se passa. Pessoal, o Dana White ou o Matchmaker não pode jogar qualquer um deles debaixo do ônibus e aparecer pra explicar tintim por tintim o que tá acontecendo. Seria contraproducente do ponto de vista da empresa. No momento, então, a gente tá nesse compasso. Jones quer lutar no Madison Square Garden, que, em geral, é o evento de novembro. Mas o Dana White não tem contato com ele, Miotic é sabidamente pouquíssimo frequente e nenhuma outra luta faz sentido pros dois. Esse fim de semana, por exemplo, teremos Curtis Blades versus Sergei Pavlovich. Mas podem ter certeza que nem o vencedor é um adversário atraente pra dupla muito mais popular. E o que diabos Francis enganou tem a ver com tudo isso? Bom, não há nenhuma luta alinhada pra ele no boxe no momento e as notícias que vêm desse mundo são pra lá de desanimadoras. Isso porque Tyson Fury deve mesmo acabar enfrentando o Alexander Usik e o papo do momento é que Anthony Joshua vai pegar o Deontay Wilder. No final de tudo isso, os vencedores se enfrentam valendo todos os cinturões dos pesos pesados. Em outras palavras, todos os potenciais adversários de Francis enganou estão ocupados. O cara sentou. E a real é que não há grandes somas de dinheiro em qualquer outro adversário. O presidente do Bare Knuckle, Boxe Sem Luvas, que sabe-se lá como vem pagando acima do mercado, já disse que tá fora porque a pedida do enganou foi irreal. O belator também já saiu da mesa e só a PFL segue negociando. Mas pra mim soa como ficção. Quem seria o adversário? Como vão pagar múltiplos sete dígitos a ele? Tá num ponto já em que o Chelsone clama publicamente por uma reconciliação entre enganou e Dana White. Que se o cara não ligar imediatamente pro ex-patrão, estará jogando os últimos anos de carreira no lixo. E não deve fazer isso apenas por ego. Conor McGregor ofereceu o exato mesmo conselho, que ter saído do UFC foi um erro. E quanto mais tempo passar, mais ele fica esquecido e menor é o preço. Dana White garante que o cara nunca mais pisa no UFC. E exatamente por isso, considerem a hipótese de enganou voltar ao UFC até o fim do ano, se não arranjar nada no boxe. E fim do ano, coincidentemente, é quando o John Jones quer voltar a lutar. Triângulo amoroso confuso entre John Jones, Steve Miltich e Francis enganou. Situação chata e nada tá descartado entre esses três. Inclusive, não tá descartado de nada acontecer e eles não lutarem. Vocês sabem, um usa o outro como alavancagem pra conseguir mais dinheiro, melhores condições, mas acabam não se enfrentando. Então, quando a gente esperava que o John Jones ia engrenar, pegar um sudoeste, fazer várias lutas como o Peso Pesado, fazer história na categoria, esqueçam, tá? Vai ser uma novela danada com o Miotic. Se lutar com o Miotic de novo, vai se aposentar e fim de papo. Então, curtam enquanto é possível. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa historinha que não acaba do John Jones com o Miotic? O enganou? Ainda pode estar vivo na situação? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Estamos nos aproximando de 300 mil inscritos. E quando chegarmos a 300 mil inscritos, teremos muitas novidades aqui no Seixo Round. Quadros novos. Então, por favor, me ajudem nessa missão. E se você é membro do canal, seja Anão Calvo ou Ratchet All American, não perca o podcast Dois Anões e Um Queixo comigo, com o André e com o Lucas Carrano. Você clica no link aqui do lado e confere. Ficou muito legal essa edição do nosso podcast. Se você não é membro, clica no botão aí embaixo. Seja membro e vire já! Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.